Vida, pedaço de papel, canso andando Para uma carta escrever, parei espantar Adore em mim, até me encontrar com você E deixar crescer, para andar e andar sem saber porquê Passei por aí de primeira Sigo a olhar e olhar para a beira da saia Para onde vai você? Tinta rosa do meu buquê, canção sem par Para uma seca que veio pra molhar E se alenquim, até me encontrar com você E deixar crescer, para andar e andar sem saber porquê Passei por aí de primeira Sigo a olhar e olhar para a beira da saia Para onde vai você? Tinta rosa do meu buquê, canção sem par Para uma lira poder melodiar, para uma lira poder melodiar Com meu nanku Até me encontrar com você E deixar crescer, para andar e andar sem saber porquê